E aí E aí galerinha que fala que eu com a Toro8 eu queria fazer um vídeo para vocês tudo belezinha e se vem trazer esse jogo aí da minicraft aí é o mais recente que saiu é vamos aqui em alterar os personagens aqui nesse herói É esse é um jogo infantil para todas as idades aí Então super de boa a gente pode ter um cavalo aqui um bear Pássaro e um tigre Então eu pego o cavalinho mesmo Qual que a gente escolhe aqui Ah vou Contou Não dá para ver ele de lateral né Tá beleza A gente tem modo campanha, modo versos, lendas e temos a loja aqui para comprar né Beleza vamos campanha Uma nova história e podemos jogar com amigos tá Beleza vou jogar solo Espero que esteja se sentindo bem Esse tipo de viagem sempre perturba meu estômago Obrigado por ser corajoso e ver Eu sou a premonição Eu sou a ação E eu sou o conhecimento Gostaria que tivéssemos nos conhecido em circunstâncias diferentes Mas este mundo está sob ataque e precisamos da sua ajuda Criaturas vis conhecidas como piglins emergiram de suas moradias flamejantes E pretendem conquistar essa terra pacífica e todas as criaturas que vivem aqui Precisamos da sua ajuda para garantir que isso não aconteça Mas não se preocupe, você não estará só Atenção, atenção Eu sempre quis dizer isso Apresentamos Com as melodias certas deste alaúde Os assistentes coletarão e guardarão seus recursos em segurança para você E construirão o que precisar Neste caso, queime as chamas da criação As chamas convocarão amigos para lutar ao seu lado Os golems ajudaram os anfitriões a mudar o mundo superior E agora eles ajudaram você a defendê-lo E por último, mas não menos importante Esta é a bandeira da coragem Erga alto e este mundo se erguerá com você A fome dos piglins é insaciável Eles já têm uma base no mundo superior E se eles não forem parados, devorarão tudo Não preparamos as criaturas do nosso mundo para este dia Mas nós acreditamos em você Foi por isso que te chamamos Se há alguma esperança É você, não é? Olá! Não temos muito tempo, mas deve bastar para vermos algumas coisas sobre essas ferramentas Não dá para dizer o que veremos no mundo superior agora que os piglins estão aqui Você precisa dominar essas ferramentas Vá para a ação e começaremos E estamos no jogo galerinha O gráfico está muito, muito bonito Está dublado Então é só curtir Beleza, vamos lá Tá, corrida É A gente pode jogar tanto na manete, tá? E tanto no teclado, então É opcionais aí Legal Agora vamos trabalhar O mundo superior está cheio de recursos que você pode reunir para ajudar na luta contra os piglins E é aí que entram os assistentes Toque a melodia certa em seu alaúde e eles vão reunir qualquer coisa para você Vamos começar tocando a melodia para juntar madeira Beleza Beleza, vamos coletar recursos, temos 60 para coletar Tá, temos o modo de exibição de construção Tá, mas primeiro, aonde tem madeira aqui? Ah Tá, não tem um acordo suficiente Não há recursos suficientes Tá, tem um aqui Isso dá para que os assistentes coletem madeira Vamos lá Vá até onde a ação está e use seu alaúde para coletar um pouco de pedra. Bom trabalho. Vamos fazer isso de novo. Desta vez, toque a melodia para coletar pedras. Ok, vamos selecionar aqui. Tá, vamos à seleção. Coletar madeira e coletar pedra, beleza. Nossos amiguinhos vão coletar automaticamente, tá? Agora você tem os recursos necessários. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é tocar a melodia que inspirará os assistentes a construir o que você precisa. Ei, construa escadas para se juntar a mim aqui em cima. Muito bem. Construção de estrutura. Uma rampa. A plataforma que os assistentes constroem para você pode ser usada como escada também. Tudo depende do ponto de vista. Tá. Beleza. Lembre-se. Vou muito bem. Escadas vão te poupar muito tempo por aí. Você usará as chamas da criação para chamar seus amigos para a batalha. Lápis manterá as chamas acesas. Pegue um pouco deste barulho para tocar uma melodia de invocador. Agora, vamos acender as chamas. Use as melodias do invocador para chamar os golems que você encontrou antes. Tá, beleza. Vamos construir invocadores aqui. Vamos trocar aqui. Selecionar o segundo. Cada invocador contém chamas da criação que convocam seus aliados. Chame-os. Chame seus aliados. Ok. 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 Muito bem. Agora vamos deixar o posto de Steam. Obrigado mais uma vez pela sua coragem. É uma honra tê-lo como aliado. Estaremos com você o caminho todo. Estaremos com você. Estaremos com você. Você tem uma bússola e um mapa. Use-os para garantir que você está indo na direção certa. Ok. Vila sobre ataque. Esta versão deste jogo vai ser de mundo aberto. Nós fornecemos alguns recursos iniciais. Mas lembre-se que os assistentes podem coletar mais para você ao longo do caminho. Assistentes ficam felizes quando estão ocupados. Vamos construir aqui. Vamos construir nossos assistentes aqui. Beleza? Vamos invocar um aqui. Estou procurando entender primeiro aqui os comandos. Como que eu estou jogando na manete. Estou procurando sacar os comandos aqui primeiro. Estou procurando. Estou procurando chamando-os para juntar todos eles. A vila está sob ataque Deixa eu ver para onde está a vila Calma que eu estou Tentando manjar os controles Realmente o gráfico está muito bonito A dublagem está boa A música também está muito boa Vou botar recursos aqui Uma vez Também não dá Tem que ter assistentes para poder coletar Ah não, vocês já estão coletando, né? Achei que vocês não estariam coletando Beleza Tá, então a gente tem aqui Os assistentes e temos cinco construtores Tá, beleza Só deixar eles aí e eles vão coletando recursos para a gente ir Beleza Tá, deixa eu ver o mata Aqui é a vila Outra vila, vila E aqui o posto de destino Que é onde os plays vão cair Beleza Beleza Muito bem Coloquei marcador Vamos lá Deixar um coletor aqui E aí E aí E aí O que é que está descendo esse cavalo? Tem como ter descido esse cavalo? Tá, isso aqui é um inventário. Aqui tem. Que a gente pode construir. Tá, beleza. Vamos. Vamos. Deixar uma ali construindo. Deixa eu ver onde é que eu coloquei o marcador. Ali. Se eu tivesse aqui, saiu uma ponte aqui, né? A água está bonita. Vamos. E aí a vida eu sei que a vida tá sobre ataque só que eu tô querendo só que eu tô tentando Tô tentando descobrir os comandos aqui tá tem um ponto ali deixa eu ver onde é que eu tô aqui tá tá pra perto E aí E aí E aí Essa é a vila. Vá pra lá, rápido! Ai, não! Não, não! Beleza! Você tem que se livrar de todos os Piglins! Não esqueça! Construa Invocadores para convocar aliados para a luta! Beleza! Vamos invocar aqui! O lápis deixado pelos Piglins pode ser usado para abastecer seus Invocadores! Pegue o lápis para manter o fogo aceso! Para me usar esses Invocadores aqui, eu tenho que chegar perto aqui! Vamos lá! 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 Que alívio! A água flui novamente! Os Piglins estão se preparando para atacar outra vila! Não há tempo a perder! Os aldeões precisam de você! Beleza! Outro ataque na vila! Tá! Vamos! Vamos ver aqui os recursos que a gente tem! As ferramentas! Os Piglins, né? Oh! Ok! Vamos lá! O mapa é bem grande! Bem... Eu vou deixar um aqui coletando. Eu vou deixar um aqui coletando. Eu vou deixar um aqui coletando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá longe, hein? Você tá arrumando? Ah, se eu morrer você não quer morrer. Muito bem. Tá longe, hein? Mas o jogo em si é bem fácil de entender, tá? Não é muito difícil, não. Mais imagens no poço. É o nosso herói? Parece que é outra vila. E mais piglins. De novo, não. Não é melhor avisá-los? Por mais que machuque nossos corações ver isso acontecer, temos que confiar que nosso herói irá ajudá-los. Beleza, vamos usar invocadores aqui. Beleza. Beleza. Você tem que derrotar os piglins que estão atacando a vila. Não podemos deixar que ganhem terreno. Para quem não percebeu a gente tem uma barrinha ali. Temos corações ali que é nossa vida, tá? Ah. 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 Estrutura. Agradeço por ajudar a consertar a ponte. Olha como os aldeões estão entusiasmados. Os Piglins se foram. Nós agradecemos. E os aldeões também querem agradecer. Vá até o baú da aldeia na base da ponte para ter uma surpresa. Os aldeões são pacíficos, mas querem ajudar no que puderem. Como agradecimento, você pode contar com a engenhosidade deles para manter você na batalha. Eles continuam coletando materiais enquanto você está fora salvando o dia. Os Piglins estão se reunindo nos arredores da vila. Acho que outro ataque está a caminho. É melhor construir defesas enquanto ainda há tempo. Torres de flechas seria uma boa opção para defender esta vila. Beleza, vamos construir a torre. Você precisa posicionar defesas ao redor da vila. Muito bem. Se você estiver ficando sem recursos, ainda há um tempinho para reuni-los. Mas vá rápido. Beleza. Vamos construir aqui. Tem portões, tem cabanas, paredes. Os Piglins estão perto. Não esqueça que seus amigos golems querem ajudar também. Eles estão quase aqui. Não, eu não posso ver isso. Os Piglins estão aqui. Prepare-se, herói. Os Piglins atacarão de todos os lados. Então não esqueça de verificar sua bússola para ver de onde eles estão vindo. Beleza, a gente tem um medidor de tempo ali. Aqui é o tempo dos Globlins. E nossa base tem 40%. Ainda está se recuperando. É, realmente o comando aqui está todo trocado. É, realmente o comando aqui está todo trocado. Você está indo muito bem. Só mais um pouco e você consegue. Mais Piglins. Vamos ver se conseguiu voltar mais aqui. Vamos ver se conseguiu voltar mais aqui. Vamos lá. O ataque acabou, mas restaram alguns piglins. Você conseguiu! Vila salva! Sabíamos que você conseguiria. Os aldeões estão entusiasmados por você ter defendido a ponte deles. Eles deixaram alguns recursos extras no baú para você como um agradecimento especial. Você está indo bem, mas os piglins não desistem facilmente. Agora mesmo estão preparando um ataque à outra vila. Mas dessa vez temos a vantagem. Se você puder acabar com os postos avançados dos piglins ao redor da vila, poderemos nos defender dessa invasão. Eu acho que deu para a gente fragar o jogo, galerinha. O jogo é bem massa, bem da hora. Eu só dei uma embaranada aqui porque os comandos ali não estão correspondendo ao que está na manete. Então, isso que me deu uma embaranada aqui. Mas o jogo é bem de boa. Está super fluido. Está super fluido mesmo. E... Eu acho que vale a pena dar uma conferida no jogo. Então... Eu vou fazer um... Eu adorei de aqui. Proteger essa vila. Então... Eu vou fazer uma conferida no jogo. E... Eu vou fazer uma conferida no jogo. Eu vou fazer um... Eu vou fazer uma conferida no jogo. Então, galerinha. Então, esse jogo... Para quem é fã, para quem curte... É bem da hora. Bem de boa. O gráfico está bonito. A música está boa. A dublagem está muito boa. É... E essa modalidade de construção também... É muito massa Então realmente Uma coisa aqui que eu não curti mesmo Foi a questão dos comandos Aqui que não tá Correspondendo Correspondendo bem Né Em questão De tá os comandos certos Né Mas Tirando isso é bem de boa É um jogo pra todo Pra todas as idades Então sinto a vontade pra jogar aí Com seus filhos, com parentes, amigos Em Gerar Sim senhor Sim senhor Sim senhor Tá bem Tá fazendo uma Uma defesa aqui Mas É isso galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Ou não Não deixe comentar Dá um tapa no like Se você não é inscrito aí no canal Se inscreve aí Dá um likezinho É grátis Isso só ajuda a gente E só fortalece o canal Então É isso aí galerinha É isso aí galerinha Eu quero que eu queria Saindo aqui Falou Até mais Sayonara Sayonara Uh- pá Uh-huh 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 Há muito a se explorar no mundo superior, mas você primeiro precisa ir até os postos avançados. Há muito tempo. 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 Há muito tempo.